E aí, seus putos, eu já vou aqui na área para desta vez mostrar para vocês a minha contínua evolução deste jogo Diablo 3 Reap of Souls, a expansão deste jogo. Como podem ver, a Dragoazinha aqui já mudou muito, mudou muito, mudou pra caralho. Galera, eu estou jogando aqui no Suplício 10 e gostaria de mostrar para vocês, eu no Suplício 10, no caso, a Beauty que eu formei, uma Beauty muito da filha da puta, muito baseada, como se fosse um necromante. Eu ando com uma porrada de morto-vivo ao meu lado e ele sai estrupando todo mundo. Essa Beauty foi formada devido a completar o set do... deixa eu logar aqui que eu mostro. O set do... Dente Infernal. A primeira vez que você lê o set, você vê, não dá nada, né? Mas você é quando junta, você é quando comba. Eu, no caso, eu vou mostrar para vocês logo como é que eu faço o... eita, lugar errado. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a fendinha, a Nephilim normal, Suplício 10. Só para vocês sentirem a pressão e como é a minha Beauty. Use seu poder! Eu vou invocar minhas garotas, que são três por conta de um anel que eu estou usando. O anel do homenzinho. É assim mesmo, galera. É um homenzinho o nome mesmo. Eu não inventei, não. E vamos nessa. Eu vou só mostrar para vocês como é que funciona a Beauty. Vocês podem ver que as Beauty não sucumbiram tão facilmente. Isso. Eu não faço isso. Tico parado. Eles matam. Pode ver que o Life. Esse cara não é pouca merda não. É muita. É 12 bilhões. É 11 bilhões. Eles matam. É só isso aí. É quase que não. Se eles estiverem só. Eles matam. É 20 quilos. É só que o Caos tinha 16 bilhões ou 8 anos. Já viu, né? Vamos nessa. No caso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Só para vocês sentirem a pressão. Tico parado, né? Não causa muito dano. Eu tenho um combo tão que eu da puta em defesa. De redução de dano que... Praticamente tudo isso deve pra mim. Se eu for jogar essa fina nefalente, chamada fininha, praticamente é uma piada pra mim, tipo, os bichos não é, sequer me toca. Como você tem noção, meu DPS vai pra 2 mil quando eu consigo juntar aqui um bichão aqui e consigo ceifar a alma de 10 ao mesmo tempo. Se eu ceifar a alma de 10 ao mesmo tempo, praticamente é morto, tá ligado? E eu vou lá com 2, porque quanto mais alto é na escala aqui, mais alto que 10 ao mesmo tempo. 2K, 2K aqui. Eu acho que maternita é melhor. Essa esquina que eu tô soltando aqui, que me transforme em porco, é a mantida. Ela aumenta em 30% o dano. Vamos lá, vamos lá o brincador dele. Ó, ele tem 20 milhões de lives, olha o que que fizeram com isso. Pra vocês terem noção da apelação, galera. Esse meu personagem, eu tava fazendo agora um fenda nefalente, ou fendão, né, que é o fenda maior, level 60. E eu tava passeando ainda. Ó, vamos ver o que que eles fazem. Eles deveriam ter fugido quando podia. Pronto, vamos lá, vamos logo pra 3, porque assim vem bicho mais forte. Tá. Tá. Eu não vou parar. Vou matar essa. Tá, 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 tá vendo? O mal é sua ruína. Agora nunca a sua ruína. Agora nunca a sua ruína. Meus ataques não falham. O caso da minha mira inicial foi baseada no Step 2 do Jato, que tem aqui, que realmente seria a mais forte para o Feiticeiro, mas depois disso, eu percebi que dava para eu sobreviver igualmente com o Pai Fafizai. O Pai Fafizai, meu personagem, também é o Necromante, quer dizer, o mais forte. Não fazia nada, porque era bastante um bicho. Aí eu peguei a tanta coisa, comecei a vir acumular as coisas aqui. Percebi que a apelação maior desse bicho, sabe qual é? Não é o dano desorbitante que este aí não, é a resistência escura que ele tem. Ele show muda efeitos de Arcanos, há outros tipos de efeitos também. Não, não, não lembro. Se eu levar 40 bombas dessas, ele sai vivo. Ah, nisso, eu só preciso ficar mantendo meu personagem vivo, que ele pode descer. Eu nunca vou fazer isso. Dropa! Lembrar pra cá. Praticamente, esse filme não mata rápido, mas quando ele pega o vídeo, é papo que ele tá ligado. E eu não estou apertando para o show, acho que a minha regra vai ficar bonita mesmo, eu estou colocando uma pedra que eu tive aqui, ó, essa pedra aqui, ó, pedra ali que estava tirando o vídeo, ela me dá 56 mil conseguindo, velho, ela tá em leve 40, aí eu vou botar logo ela em leve 50, tá ligado? Pega mais, pega mais, vou botar no fendão aí, aí eu vou fazer esse fendão, tá ligado? Eu não me preocupo em me defender mais, tá ligado? Quando eu tô jogando aqui, nesse aqui, a fendinha que a gente chama, o fendão eu realmente, eu me preocupo com esse dano, cara, não importa falar o prato nos danos. Ah, eu não posso ficar parado, ainda bem que eu tenho três skills de skin, acho que não parado. Mas, ó, claro que eu tô usando uma skill a menos de defesa, tá ligado? Eu podia usar uma skill a mais defesa, mas como é fácil de marcha, tá ligado? Eu nem tô me dando luxo, eu prefiro ter essa skill aqui, ó, dissipar a aura, que só acumular dash, tá ligado? Dá um dano absurdo, tá ligado? Eu vou fazer dois mil, ó, dois mil. Agora não passa. Eu vou fazer dois mil. Cara, é isso que eu tenho aí, tá ligado demais? Eu vou fazer uma guardião. Olha o guardião aqui. Nossa, o filho que tá fazendo guardião aqui. Eu tenho sete mil de lives. Milhões de lives, né? Bom, galera, esse aqui foi o meu personagem fazendo a fendinha normal, né? A dragoazinha está no paragon 459, 58. E vou aproveitar e vou fazer logo uma fenda. Aproveitar logo para mostrar logo tudo de vez, né? Eu queria ver se eu quebrava meu recorde. Vai ser bem difícil, tá ligado? Mas eu vou tentar quebrar meu recorde e assim fica em vídeo bonitinho para vocês verem. Deixa eu revelar aqui, porque eu acho que não vai ter nada aqui em flash. Eu já conheci quase todos os itens desse jogo já. Já peguei tudo que eu tive que pegar já. O resto é resto. Só que tem alguns que no caso existe a questão do lendário ancestral, tá ligado? Ó, foi um desse aqui que eu tenho, tá ligado? Que eu desmanchei. Tem um lendário, tá ligado? Tem um lendário ancestral e tem um único ancestral, tá ligado? Porque esse verde aqui, tá ligado? Ancestral, tá ligado? Isso aí eu quero, realmente. Vai de frente, tá ligado? Porque eles são muito mais fortes que o normal. Mas praticamente não tem nada aqui, que eu já não tinha frego antes. É, ó, é ancestral isso aqui, tá vendo? Pode ver que é bem mais poderoso, se for comparar com o normal. Mas em todo caso isso aqui eu vou jogar fora, porque... Não me interessa. Ah, esse aqui é ancestral, ó. Pior que eu vi, ó. Não, mas não me serve não. Talvez... Vou lutar, olha. Caralho. Ah, eu vou deixar esse aqui, porque eu vou querer... Ah, já tem esse aqui, então vai ser chaves. Não, vai dar palhaço. Não, não vai dar palhaço. Não, não vai dar palhaço. Ah... Olha o meu baúzinho, como é que ele é bonitinho e organizadozinho. Então eu deixo só uma ala, só pra guardar as gemas lendárias mesmo. Sem separar os sete tarefas que eu quero e deixa avulsos que eu não quero mesmo. Pronto, galera. Deixa eu só evoluir aqui rapidinho meu paragon, que eu ganhei uns paragonzinhos aqui. E vamos nessa. Vamos quebrar meu recorde. Bora. Leve-se de 3. Será que eu consigo? Vamos tentar. Eu não vou energizar não, porque cara, é isso. Ih, vai dar não, vai dar não, vai dar não. Eles estão encantando os outros, velho. Eu dei os dois lá, um. Cara, eu não consegui me realmente esclasar, né? Nossa, que pariu, eu não acredito não. Ah, filho da puta. Não posso carregar mais coisas. Não consegui. Foda, né, velho? E vamos novamente nessa galera. Agora vai, filho das puta. Não vou vacilar mais não. Vamos com a galera. Vamos a parar. Vamos! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o simbora não vai dar tempo porra Tô ruim só essa deusa aqui, eu tenho que ir. É, vamos correr aqui. Tô ruim. Tô ruim. Tô ruim. Tô ruim. Tô ruim. Tô ruim. Não pode ir estar em mim. O que é isso? Vou tentar não se mexer muito, galera, porque esse covinho aqui é matador. Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não posso Eu não posso As almas me ajudam Vixe As almas me ajudam As almas me ajudam Se необходimamente Isso é uma buffé Vamos lá. Trava. É, eu acho que essa aqui também a gente vai conseguir. A gente tá dando muito azar, tá dando muito pro Felipe. É horrível ela falar isso, porque eu não sei nunca o que ele é. Eu sei que tem um Elite de perto, mas... As vezes você não ganha um Elite, aí você fica batendo de graça. E você só pode parar quando tiver um Elite, tá ligado? Você não perder tempo mesmo. Cadê a Elite? Tem uma Elite aqui, uma barada, outro lugar. Caralho. Aí! Uh! Brassi, Brassi. Brassi, Brassi. Tem um Alphi especial que causa dano. Você pegou esse aqui e praticamente você faz a pena, tá ligado? Você tem que ver, só pegar isso aqui. Que causa muito, mas muito dano. Aí, nem com você causando esse dano tudo, tá ligado? Eu acho que dá agora, eu acho que dá. Só que foi o condutor. Vem pra cá, burro. Vem pra cá, burro. Vem pra cá, burro. Meu Deus da porra. Aí, vem, vem. Aí! Tá ligado. Desespero. Tá ligado. Boa! Eu acho que dá galera, eu acho que dá, eu vou parar só com pegar uma elite agora. Eu acho que dá uma estocada, a estocada que ele dá, ele te para e ele solta uma bafurada. Boa, vai lá. Fica atrás de mim, olha o elite corre atrás de mim. Eu preciso de ajuda. Caralho. Ae galera, vamos lá. Ae, olha, ainda nasci do ladinho aqui. Vamos lá, filhamos. Olha, 609 bilhões de reais. Olha, por Deus, fiquei preso aqui, não é? Mas eu nem me ligo, tá ligado? Eu não tenho um ratinho vai de nada. Se por acaso o ratinho vier para me matar, eu não posso sair fácil daqui. Olha, dois disparos. Olha só. Tá ligado. Olha só. Isso mesmo, eu acho. Masim miro da gul. Agora eu acho que vai ser um batido em cima. Um batido em cima. Um batido em cima. Um batido em cima. Vocês tem que usar isso, pois? Um batido em cima. Mas não, eu não, as escondas a botas... Um batido em cima. Minha, por Ele. A ratazona aqui é mais fácil E é isso galera Fendão 63 concluído Deixa eu botar aqui Uns 49 mil Muito bom E vamos teleportar logo Já que não vai vir nenhum item decente Pra mim E Meu recorde no Fendão 63 é de Sua aprovação 13 minutos e 54 segundos E 349 milésimos E é isso galera Beleza, falhei da primeira Mas tá aí, concluindo essa bosta agora Pra se fuder, valeu seus pontos E até a próxima No caso galera, próximo mês Não percam, vai ter série nova no canal Eu não sei se eu vou continuar nos MR Pois vai lançar The Division Pra nós do BR Rua, rua, rua Tá ligado? E eu vou jogar essa porra Tá ligado? Meu irmão O jogo tá Por 130 reais É a melhor Pegada de jogos Assim que eu tô Ultimamente Jogando assim De jogo de terceira pessoa Pra mim Eu gostei muito Porque é uma pegada Meio que sobrevivência Tiroteio Terceira pessoa Que é o fundamental pra mim E pra quem quiser participar Quem quiser jogar comigo É só dizer o nick O ID Do personagem Aí a gente se encontra lá Eu vou deixar o link aqui embaixo Pra quem quiser acompanhar no site Ele está vendendo a Steam Quem quiser comprar Tá aí meu velho Viu? Valeu, abração Até a próxima Seus fotos Tchau